O seu home theater com caixas embutidas no gesso. Não é feitiçaria, é tecnologia. Fica comigo e vamos conhecer essas duas belezinhas da JBL. Galera, tudo certo? Aqui é o Francisco da Audio Prime. Eu tô trazendo pra vocês nesse vídeo um review e as minhas percepções sobre as duas caixas de embutir da JBL. A CI 8SA com alto-falante de 8 polegadas e 100 watts e a CI 6SA angulada com 60 watts e alto-falante de 6 polegadas. Se você tá pensando em montar um home theater com caixas custo-benefício de embutir no teto, com certeza você tem que parar e prestar atenção aqui nesse vídeo. Funciona o seguinte, quando você monta um home theater e se a gente for pensar num home theater à base com 5.1, 5.2, 7.1 você tá falando das três caixas frontais como praticamente as caixas principais do teu home theater. As três caixas frontais são a central, a do lado esquerdo e a do lado direito. Esse conjunto é o que vai te dar, prioritariamente, é o que vai te dar talvez o resultado do teu conjunto de home theater. Porque a caixa de som, a central, a da esquerda, a da direita são aquelas que elas mais vão funcionar no teu home theater. A caixa de som central, ela é responsável principalmente pelas vozes, pela conversa, pelo diálogo. E as caixas de som da esquerda e da direita, elas são responsáveis pelos efeitos diretos do filme ou do show. Pra complementar aqui, a caixa de som surround é a que ela é responsável pelos efeitos, né? Que é o lance do helicóptero passando, das palmas no meio de um show. Aqui a gente vai focar nas caixas centrais, nas caixas frontais. Então tá, dentro dessas duas opções aqui da JBL, vocês estão vendo que elas são basicamente, praticamente iguais. O que difere é o tamanho. Uma com 60 watts e 6 polegadas, a outra com 100 watts e 8 polegadas. A caixa de som de 100 watts e 8 polegadas, eu diria que pra alguém que quer, mesmo numa sala pequena, bastante pressão sonora, é a caixa de som ideal. Ou principalmente pra quem tá pensando em sonorizar uma sala acima de uns 16 metros quadrados. Ou seja, essa caixinha aqui, vou abrir ela. Essa caixinha aqui, com o alto-falante de Kevlar e Twitter de 1 polegada, ela encaixa bem, muito bem, inclusive, pra salas aí de 9, 12 metros quadrados. Até 16 metros quadrados, você vai conseguir ter um rendimento bem considerável, um bom rendimento com essa caixinha aqui. O Twitterzinho dela sempre é pivotante, então você pode pivotar ele pro lado que você quer que o agudo direcione mais. Eu geralmente direciono pro centro do sofá, nas minhas instalações. A caixa de som, todas elas acompanham esse tecidinho ortofônico. A caixa de som, ela tem um design muito elegante, porque ela tem uma bordinha que fica bem pequenininha, uma bordinha bem discreta, então isso aqui depois no gesso, você nem percebe. Todas as caixas da linha CI da JBL, elas vão vir com o manual, vão vir com a máscara pro furo, vão vir com essa outra aqui também pra facilitar o furo, e vem além de vir super bem embalada, não tem risco nenhum de quebrar. O que é possível montar com esse conjunto? Seguindo uma linha lógica de pensamento, tanto do quanto você quer gastar, ou o tamanho da tua sala, eu diria que, se o camarada quer montar um home theater custo-benefício, pode ir sem medo na CI 6SA, montar ela com 3 CI 6SA e 2 CI 6S, que é a versão dela flat no surround, que vai funcionar super bem. Você tá buscando um pouco mais de pressão sonora, quer um pouco mais de punch no teu home? Você tem também essa distância aqui entre teu gesso e a laje? Cara, pode encarar a CI 8SA, principalmente se a sua sala for um pouco maior. Esse tipo de conjunto, de ter uma caixa de som com alto-falante de 8 polegadas, que vai ter um grave mais linear em virtude do tamanho do alto-falante, com uma boa escolha de subwoofer, vai deixar esse teu som muito porrada, vai deixar esse teu som muito linear, um som com excelente custo e um ótimo resultado. Os conjuntos que a gente propõe lá na loja, e que é o que a maioria que o mercado em si trabalha, geralmente é de 3 caixas de som dessa aqui, na frente, ou 3 caixas de som dessa aqui, na frente, ou 2 caixas de som, essa aqui uma na esquerda e na direita, e aquela outra angulada também da JBL, com dois alto-falantezinhos no centro, ou duas dessas, uma na esquerda e uma na direita, e essa mesma retangular com dois alto-falantezinhos no centro. Eu, por estética, me agrada mais escolher opções mais lineares, ou usa 3 dessas, ou usa 3 dessas, ou usa 3 de outro modelo. Beleza? Todos esses kits, essa montagem, esse material de auxílio para montar o seu home, você encontra lá na nossa loja, a gente tem também bastante post no blog, comentado, mas em cada opção de compra, sempre tem uma palavra lá do especialista, em cada descrição de produto, os links você vai encontrar aqui embaixo. Então é isso, galera! Se a tua ideia é montar um home theater com excelente benefício, aliando ao custo, com certeza, teu caminho é colocar uma JBL da linha CI no teto. Você não vai fazer feio, vai fazer bonito, com equipamento de sobrenome da JBL. Galera, lembrando, a gente trabalha lá na Audio Prime, para ter sempre o melhor preço do Brasil, nessa linha, nesse tipo de produto. Audio Prime é uma loja extremamente especializada em venda de equipamentos para home theater e som ambiente. Vocês podem contar com a gente, no que for, na hora de especificar o seu projeto, na hora de montar o seu melhor kit. Beleza? Cara, se esse vídeo aqui foi útil para vocês, pô, dá um like aqui embaixo, deixa aqui no comentário, uma sugestão para um próximo vídeo, que a gente vai tentando fazer um negócio cada vez mais profissional, cada vez mais bem bolado, para agradar vocês. Valeu? Um abraço, a gente se encontra lá na loja. Tchau, tchau. Ô turma, não sei se tem alguém ainda aí, mas essa aqui é a caixa que eu me referi, que também faz conjuntinho com essa. Uma dessa aqui na esquerda, uma na direita, essa aqui no centro. Ou uma dessa na esquerda, uma na direita, essa aqui no centro. Tá bom? Só queria voltar nesse assunto. Qualquer coisa aqui em cima, vai ter o videozinho, dessa caixa aqui de som, em específico. Fechou? Abraço, agora sim, tchau, tchau.